E aí gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou fazer um croquete de frango, gente, e vou mostrar pra vocês o meu jeito que eu faço esse croquete, tá? Aqui tem peito de frango, tem pimenta, cebola, cebolinha de cheiro e farinha de trigo. Tem tempero, tem extrato de tomate. A massa é uma xícara de farinha de trigo e meia xícara do caldo que eu cozinhei o peito de frango, tá gente? Vou pôr um pinguinho de óleo, cebola. Vou pôr um pouquinho só, gente, de tempero, é alho e sal e pimenta. Agora o frango. Vou pôr um pouquinho de molho de tomate, mas se você quiser colocar o extrato, pode tá colocando, tá? Um pouquinho de pimenta calabresa, mas pra quem gosta de pimenta do reino, pode colocar pimenta do reino. Cebolinha. Um pouquinho só, gente, do caldo. Gente, tá pronto. Vou colocar na vasilha, gente, deixa esfriar. Ó. Nessa mesma panela, eu vou colocar o caldo. Aí, gente, agora eu vou deixar levantar fervura nesse caldo. Vou desligar o fogo. Vou colocar farinha. Ó, começou a ferver. E aí, gente, agora eu trouxe pro fogo de novo, tá? Ela vai cozinhar uns 3 a 4 minutinhos. E pode tirar ela e deixar esfriar. Pra gente começar a fazer no croquete. Gente, esfriou já a minha massa. Já tá bem frinha, tá? Ó. Agora, a gente vai colocando o frango também. Gente, minhas mãos tá limpas, viu? Agora eu vou colocando aos poucos aqui, gente, ó. E vou mexendo ele aqui, ó. Até dar o ponto. Gente, ó. A massa já ficou pronta. Agora eu estou fazendo os croquete. Aí a gente enrola ele e depois dá uma apertadinha aqui, ó. Pra ele ficar bem bonitinho. Aí eu bati dois ovos. Agora a gente passa ele no ovo. E passa na farinha de rosca. Terminei de fazer os meus croquete. Agora eu vou estar colocando aqui, gente, pra fritar. Em óleo bem quente. E aí, gente. E aí, gente. Vai ficar bem moreninho, ó. Beleza. Agora eu vou tirar eles. Pessoal, ficou pronto. Olha o tanto que me renderam, gente. Me renderam 23 salgadinhos. Olha o tanto que ele ficou bonito, gente. Ó, ficou bem sequinho. Foi bom pra experimentar, né? Foi gostoso, gente. Faça aí que vocês vão amar essa receitinha. Então, gente. A minha receitinha de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, se inscreva. E dê muito joinha aqui no meu canal, tá bom? Então, um grande beijo. Tchau. Fique todo mundo com Deus.